Ora, venham comigo hoje numa aventura de construir a minha TBR para... para março. Março é sinónimo de Fantasy Royal Rumble, The Words a la Carte, portanto eu vou me focar em fantasia. Quer dizer, não é que eu preciso de razões para me focar em fantasia, mas é isso que eu me vou focar, da mesma maneira que em fevereiro. Supostamente, eu me focar em contos de fadas e livros de não-ficção sobre contos de fadas, não colo mal. Depois no vídeo de leituras irei afundar melhor o assunto, mas não li exclusivamente isso e eu vou ali umas quantas... Alguns atalhos que eu fiz para outras leituras que não estavam programadas. Foram interessantes de fazer, mas não estavam programadas. Então, como eu tinha dito, eu acho que... Acho que não. Eu acho que... As notas que uma pessoa não grava há muito tempo e depois perde o jeito de gravar. Antes de fevereiro, mas acho que só saiu em fevereiro, eu gravei sobre como é que eu... Eu estaria a fazer as minhas TBRs durante o ano de 2024. Falei da de janeiro e falei da de fevereiro. E uma componente era sempre três livros de uma lista de livros que eu gostava de ler em 2024 e que me foram recomendados para eu ler. E, portanto, para estes livros de fantasia, os três primeiros fazem parte aqui desta lista. Os que estão sobrinhados. A cor-de-rosa, que não sei se consegue ver muito bem na imagem, são os livros de fantasia. Portanto, temos muitos livros de fantasia nesta lista. Em teoria, aquilo que eu deveria dar prioridade era livros nestantes, livros que eu já tivesse começado a ler há mais tempo e, por alguma razão, deixei de parte. Portanto, isso punha logo aqui o World's End, do Mark Shadbourne, no topo da lista e depois dos que estão começados. E livros que me foram recomendados. Também há aqui outros que tenho nestantes, como Crabate, que eu já devia ter lido em fevereiro. Pode ser que ainda leia ou mesmo não acabou, não é? Pois há muitos livros de fantasia que eu não tenho em formato físico. Existem em formato digital ou em audiobook. Alguns não têm a certeza, neste momento, assim de cabeça, não têm a certeza qual dos formatos é que tenho. Vamos deixar estes três para depois, porque em março eu decidi que a couve regressava. Com menos papéis do que é habitual. Acho que não chegam a 20 papéis. Às vezes estão aqui, não sei, 60, 70. São só livros de fantasia. Ah, já estão a cair. E, portanto, vou tirar cinco. Poderão estar alguns livros da outra lista, por isso é que eu não vou escolher dos recomendados primeiro. Portanto, o primeiro papel... Ai, parece-me muito bem. Twilight Robbery, da Frances Hardinge. É o segundo livro... Não, o segundo livro não. É o livro que continua, Fly by Night, que eu li no ano passado. Há dois anos. Há três anos. É o único livro da Frances Hardinge que eu li. E, no entanto, eu tenho... Todos os livros, menos um dela. Segundo papel... Empire of the Vampire, do Jake Kristoff. É só um tijolo de tudo também. Onde é que eu arrumei esse tijolo? Ok. E que é um dos livros da outra lista. Portanto, posso... Em teoria, posso tirar mais um papel aqui da couve. Só botadas. Seguinte... Eu já estava à espera que esse saísse. The Great Hunt, do Robert Jordan. Ou seja, para continuar a ler A Roda do Tempo. É o segundo livro da Roda do Tempo. E que também faz parte de uma lista dos recomendados. Portanto, acho que essa vai ficar despachada no instante. Vamos a mais... Mais um livro. Só um, cada vez. Não sei... Ah! Ok. The First Chronicles of Drost the Legend, do David Camel. Que é o sexto livro da Drenai Saga, se estivermos a contar pela versão cronológica de eventos e não a versão pelos que foram publicados. É uma série de livros que eu comecei a ler há muito tempo. Existem só dois livros publicados desta série em português. Provavelmente até já nem são assim tão fáceis de encontrar porque são... não foram livros que tiveram assim muita saída, mas eu gostei bastante deles ao ponto de os ir procurar por isso em inglês e os ter estado a ler. Tenho vontade de ler mais David Camel e terminar esta série antes de tentar ler outras coisas do Senhor. Portanto, acho que sim. Este vai para a próxima. Próximo livro. Ah! Este também me parece bem. Moon Called da Patricia Briggs. É o primeiro livro da série Mercy Thompson. Eu li três, pelo menos três, livros desta série. Eu cheguei a ter os livros dois ou três em português. depois quando a saída de emergência decidiu não continuar com a série eu desfiz-me dos meus livros. Depois arrependi-me e voltei a comprar e não se consegui. Portanto, a saída de emergência tinha publicado seis. Eu já só consegui comprar cinco. Seis livros não consegui comprar. Já não existia. Também não andei à procura dele em segunda mão e decidi continuar a série com as edições americanas e as edições de bolso porque eu faço questão que os livros tenham umas certas capas. Depois eu já explico melhor quando for buscar o livro. Mas este é. Como estou este ano a tentar arranjar os livros que me faltavam fazia questão de regressar ao início da série e ler o mais de seguida possível. Próximo livro. Ah, este também é a continuação de uma série que eu comecei a ler o ano passado. The Wall of Storms do Ken Liu que é The Dandelion Dynasty o segundo livro. Porque eu tenho um péssimo hábito de começar séries e não e não exterminar. Portanto, temos dois dos recomendados e já temos quatro livros. Vamos ver o que é que sai a seguir. Ah, espera também. The Lions of Al-Rassan do Guy Gavriel Kay. Este livro existe em português ou já existiu em português Os Leões de Al-Rassan. O ano passado estrei-me com Guy Gavriel Kay. Li quatro livros dele. Adorei. Tenho... Não tenho todos os livros dele mas tenho quase toda a biografia do senhor. Portanto, tenho que justificar a leitura deles. Ok. Será que o próximo que vai sair é dos dos meus recomendados ou é um extra? Não, é um extra. Eu coloquei este livro aqui que eu não vou dizer qual é que é porque é de uma série que eu já comecei a ler há bastante tempo e que nunca terminei. Este, 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 por acaso, o outro que eu acabei de abrir é estar numa situação semelhante. é o último livro que me falta ler de terra-mar que é o The Other Wind no outro vento outro vento qualquer coisa assim porque este mas eu não quero terminar de terra-mar por isso é que da outra vez eu quis ler os livros todos e depois não li o último. Fica aqui como uma hipótese de lado ainda tenho livros aqui na qual quis. Ah, este também era fixe de ler. é o Castle in the Air de Diana Winnie Jonas praticamente é o segundo livro da série ou trilogia do Talos Moving Castle e gostava mesmo que se isso aqui eu acho que tenho aqui mais um dos recomendados para aqui acho que precisava deitar as filhas de outra maneira não, isto não ou assim mas não é dos recomendados porquê que eu estou a complicar isto justificava que eu não, não, não não, também não também não será que eu não tenho mais nenhum dos tenho pronto depois de olhar para dois e dizer que não apesar de serem livros que eu devia ler porque é um livro de séries que eu já comecei e tenho vários livros nestantes e que devia continuar vamos para este porque este este eu tenho mesmo meu Deus os livros recomendados os três são três calhamassos World's End do Mark Shadburn é uma trilogia eu tenho este livro a meio portanto não há razão para ser difícil ler portanto agora sim vou buscar os livros para mostrar um por um portanto vamos começar os três livros que me foram recomendados e eu não saber onde pôr os livros também é giro The Great Hunt o segundo livro da Roda do Tempo do Robert Jordan esta capa ainda parece com o ar mais deslavado na imagem o que é que eu usei sobre este livro? nada olha que engraçado tenho um marcador de livros significa que eu comecei a ler este livro estou na página 44 comecei a ler este livro uma vez uma vez não quando fui a um evento portanto na feira do livro sobre a Roda do Tempo eu ouvi estas 44 estas 44 páginas no autocarro enquanto ia para Lisboa eu vou ler este livro por culpa da da Xinha da Phoenix Flight porque ela cada vez que fala nos livros deixa-me deixa-me com vontade de regressar a este mundo vamos ver como é que corre porque este livro até nem é assim muito grande não não é muito grande uma pessoa que já leu um livro de mel e tal páginas do Brandon Sanderson não é este são 700 com com o glossário se tirarmos o glossário são menos 20 páginas ok portanto Robert Chardon World's End do Mark Chadbourne este livro foi recomendado pelo Heartless esta é uma trilogia que se chama The Age of Miss Rule este sim eu já tinha cumprido quase 300 páginas aqui está o marcador de livros é portanto é uma questão de continuar a ler qualquer um deles provavelmente irei pegar nos audiobooks porque era a maneira como eu estava a conseguir ler estes livros e depois o último como se os outros não fossem muito grandes Empire of the Vampire do Jake Christoph este ano saiu o segundo livro eu conseguia comprar os livros em segunda mão assim me parece estúpido acho que foi o ano passado de outra maneira eu não teria hardcover eu raramente compro hardcovers mas pronto esta é uma recomendação da Shadow só sei que teve um piso sem mais nada os três livros recomendados então são estes como é isso é um tem um melhor que o outro mas os dois deles já estão começados portanto não é assim tão uma tarefa tão difícil quanto isso se calhar é não sei bom então vamos agora para os cinco livros neste instante The Lines of Alra Sun do Guy Gavriel Kay por acaso isso me foi uma recomendação quando eu fiz as publicações dos melhores do ano de 2023 e falei nos livros do Guy Gavriel Kay houve uma uma pessoa que o ano não está a falhar o nome mas acontece que me falou neste livro que ela tinha lido e que tinha gostado e automaticamente como eu sabia que tinha o livro ficou aqui registrado ok a próxima a ler do Guy Gavriel Kay não sei nada sobre este livro é isto sei que é um livro de fantasia sei que é um livro que há de ter alguma inspiração histórica porque às vezes não sei se é eu tenho a sensação que isto é inspirado em Espanha ou ao norte da África isto é uma pessoa não é a Espanha não sei porquê vou ter que abrir vou ter que abriguar o assunto quando ler o livro efetivamente irei descobrir seguinte O Apelo da Lua da Patricia Briggs que é o Moon Called é o primeiro livro da Mercy Thompson é um livro de fantasia urbana eu tinha a impressão que comecei a ler este antes do Dresden Files por alguma razão continuo a ler Dresden Files todo mas este entretanto ficou no esquecimento muito por culpa da editora ter deixado de continuar a publicar os livros e depois porque não era assim tão fácil encontrar as capas que eu quero porque eu faço questão de ter estas capas estas capas são todas pintadas a óleo por um ilustrador que eu gosto bastante espero que esteja aqui dito quem é o nome dele porque agora estou-me a dar uma falha exatamente Daniel dos Santos não ele não é português é hispânico hispânico? não se calhar não será hispânico eu adoro arte deste artista por isso mesmo como eu não tenho dinheiro para comprar uma pintura seria completamente fora de questão uma print também acredito que seria esticar um bocadinho a corda mas seria mais fácil como aquilo que é mais acessível é mesmo comprar um livro e há dois em um tenho arte na capa e uma história para ler lá dentro pronto isso mesmo as capas inglesas não são não têm arte só as americanas é que têm portanto aqueles que não foram publicados em português o que eu já não consegui arranjar em português estou a tentar arranjar as edições americanas ninguém parece então fácil quanto isso porque alguns destes livros já não são assim tão recentes quanto isso mas enfim detalhes olha que bom este também tem um marcador de livros cá dentro e é de um dos livros do Ana este livro possui um mapa eu já li estes estes livros há muito tempo e lá está eu quero regressar a esta série seguinte The First Chronicles of Drost the Legend do David Gamal como eu disse há bocado isto é uma série de fantasia que é The Journey Saga eu estou a ler pela ordem cronológica dos eventos e não por ordem cronológica de publicação portanto já li este livro já fez parte de uma couve aliás não foi uma couve foi depois porque tem aqui um desafio dentro de ler um livro de uma série que ainda não tenhas acabado de vez em quando descobro assim coisas no centro dentro dos meus livros eu gosto bastante desta série é um tipo de série para quem gosta de livros de aventura às vezes um bocadinho mais bélicos anti-heróis personagens cinzentas coisas assim parecem chaveus assim um bocado fora do contexto Druss the Legend aliás a personagem do Druss é uma personagem que é suposto ser recorrente em três ou quatro livros e depois passado uns anos vai aparecer alguém que vai ter o mesmo poder que o Druss ou algo semelhante e ser relevante para este mundo mas isso é ainda faltam um livro para lá chegar portanto estou com vontade de regressar a este mundo aliás estou com vontade de ler mais David Amell que é um autor que por uma parte muita gente não conhece mas para quem gosta deste tipo de fantasia livros de fantasia é interessante The Wall of Storms do Ken Liu Março Mês dos Calhamassos ou talvez não não sei este é o segundo livro da tetralogia de como é que se chama é qualquer coisa de Andy Layne portanto o ano passado li o primeiro que é o The Grace of Kings este é um livro que está ali entre a fantasia e ficção científica porque quer dizer ele está mesmo no limbo tem alguns elementos de ficção científica mas provavelmente a maioria será mais fantasia do que propriamente fixa ou científica mas eu li o para o The Grace of Kings ano passado eu assumi a batota que não é isso completamente batota mas não sei até que ponto este volume terá mais tecnologia relevante por exemplo estes estes são ai como é que eles lhe chamam não é steampunk isto não é steampunk e de certeza que não está aqui escritinho lá de nenhum até foi até foi o Ken Luke que inventou este termo silk punk estes narwhals eu não sei como é que se dizem em português são umas baleias com isto é tecnologia estas coisas voadoras é tecnologia no livro anterior ficámos num ponto muito interessante e eu estou super curiosa para ver o novo imperador deste reino como é que ele vai lidar com as coisas que ficaram do fim do livro anterior e o que é que vai acontecer mais porque existem mais dois livros parece-me ser interessante eu não queria deixar muito tempo porque eu tenho a tendência a deixar muito tempo entre livros de séries e não é que eu não me recordo porque depois quando começo a ler recordo-me mais vagamente aquilo que li posso não me lembrar de detalhes mas no geral tenho a ideia do que é que é a história só que quanto mais tempo passa piora um pouco portanto eu estava com vontade de avançar em algumas séries não sei como é que se vai correr mas não paro com os próximos episódios porque nós também não no mesmo sentido temos aqui então Twilight Robbery da Frances Hardinge primeiro porque eu quero ler tudo da Frances Hardinge segundo porque eu tenho que começar por algum lado e porque não por acabar com um que é a duologia o resto dos livros dela são não tem continuação portanto vamos acabar com isto até porque eu conheci conheci não eu gostei muito eu gostei muito do do Fly by Night eu não sei se isto está traduzido em português mas do Fly by Night se está traduzido para português gostei muito da da Mosca Mosca Mai que é a nossa personagem principal uma das nossas personagem principais eu já tinha começado a ler o livro tenho tanto e quarenta páginas lidas vai ser acho que sim acho que foi uma boa ideia ter ter saído deste livro e portanto são três recomendados cinco das minhas estantes e vou ter como com fevereiro vou ter dois livros extra porque fazem parte de séries uma que eu quero acabar e outra que eu quero continuar ok vamos começar primeiro com aqui eu quero acabar que é o The Other End eu não me entendo com os ângulos da câmara The Other End da Russell Kelguin o último livro de Terra Mar dependendo de como queiram ler se quiserem ler os contos depois de terminarem os livros ou se querem ler antes de The Other End eu li antes The Other End até porque eles no Goodreads aparece como o quinto livro e este como o sexto mas não tem necessariamente que ler dessa maneira existe uma novela que faz a ligação entre o entre Terra e o The Other End que está nos contos mas acho que não é completamente essencial ler dessa maneira após tudo isto eu tenho mesmo que ler os livros eu tenho que terminar eu tenho que terminar a minha visita em Terra Mar para eventualmente regressar ao início mas eu não vou eu sei que se eu sei que se tentar começar de início provavelmente vou terminar no mesmo ponto e deixar isto por ler já não seria a primeira vez que isso acontece noutras leituras fiz o mesmo portanto se eu decidi evitar um livro eu vou continuar a evitá-lo até deixar de o evitar e o The Other End tem sido evitado durante muito tempo da mesma maneira que o Golden Hand do Garth Nix também tem sido evitado durante muito tempo escolhas foi um dos livros que eu decidi ignorar da cova o outro livro então Castle in the Air é o segundo livro da série ou livros que fazem parte do mesmo mundo do House Moving Castle House Moving Castle foi um livro que eu li o ano passado adorei li três vezes o livro portanto este ano acho que fazia sentido de continuar a ver se gosto da série portanto existe o Castle in the Air existe depois o House of Many Ways que eu tive um momento de pânico a tentar perceber qual deles a que era mesmo o seguinte porque já não seria a primeira vez que leio livros fora de ordem como por exemplo os livros da Sandra Carvalho li um livro fora de ordem com mais pena na série outra vez porque voltar atrás já não tem piada e depois decidi não ir para a frente no entanto isto já foi há muitos anos entretanto já comprei os livros todos que me faltavam da série porque é aquela série mais longa da autora lê-los é outra história são dois desportes adquirir livros e ler livros são dois desportes diferentes pronto vamos tentar empilhar os livros todos já dá-me o resultado porquê fazer pés e alteres quando a pessoa pode levantar livros é isto são os livros estes são os livros que eu gostava de ler em março vamos ver como é que corre se eu não os ler a culpa é da covo porque a culpa nunca é a minha é só da covo já leram algum destes livros ficaram interessados em algum digam-me nos comentários e até o próximo vídeo tchau